Hoje o Estado se despede de um dos embaixadores da Muqueca Capixaba. Cacau Monjardim morreu aos 93 anos, sofreu uma parada cardíaca hoje à tarde. Chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. José Carlos Monjardim Cavalcante, a Capixaba, nasceu no dia 30 de setembro, data que depois ficou definida como o dia da Muqueca Capixaba. O Cacau Monjardim ficou conhecido por atuar em jornais, revistas, emissoras aqui do Estado, além de ser empresário e técnico em turismo. Foi ele quem criou a frase, Muqueca Capixaba, o resto é peixada. Cacau deixa esposa, dois filhos e três netas. O velório acontece amanhã pela manhã, no cemitério de Santo Antônio em Vitória, o sepultamento será ao meio-dia. Nosso muito obrigada a esse legado que ele deixa aqui para o Espírito Santo.